Música Meu querido amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor e hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito bacana que envolve uva para você que está com dificuldade, tem pezinho de uva em casa, que já está um tempão sem florir não produz um fruto para você, hoje você resolve esse caso com essas dicas e técnicas que eu vou te passar, inclusive com aquela adubação que a gente vai fazer e lembrando que a dica de hoje é para uvas que são plantadas no vaso daqui a pouco a gente vai passar uma dica para você que tem uva plantada no chão primeiramente, dá só um look no tamanho da minha uva, não é muito grande, mas olha só o resultado da adubação e o resultado das outras dicas que eu vou te passar são um cacho, dois cachos e três cachos, coisa mais incrível, mais perfeita e é isso que eu quero aqui te ajudar também, você deixar desse jeito o teu pezinho vamos lá, primeira coisa que eu quero que você entenda, uma coisa muito bacana é o seguinte adubação, toda uva precisa de uma boa adubação primeiramente para florir e primeiramente para produzir mas antes da adubação você precisa fazer algo muito importante que é a poda toda parreira de uva precisa de uma poda no dia certo e principalmente tempo de luz correto videira precisa no mínimo de cinco horas para cima de sol cinco, seis, sete horas de sol por dia já é o suficiente para ela fazer a fotossíntese ter força para produzir as frutos e principalmente florir, perfeito? está com aquela proliferação de uma videira tão grande, faça podas para você conseguir ter um resultado legal a segunda dica é essa adubação, vai correndo automaticamente agropecuária, floricultura e principalmente em supermercados grandes e tenta encontrar esse adubo isso daqui é indispensável, meu querido amigo e minha amiga farinha de osso, rica em potássio, cálcio e fósforo ele que vai ajudar a tua planta a produzir frutos e florir junto com ele a gente vai estar utilizando a cinza de madeira queimada isso daqui é indispensável também, meu querido amigo e minha amiga porque a cinza de madeira queimada é rica em potássio ela vai ajudar o teu fruto a ficar mais doce e principalmente maior vamos lá, você vai pegar 12 litros de água você vai usar 2 colheres de farinha de osso e 2 colheres de cinza de madeira queimada pronto gente, aqui está mexeu muito bem você vai pegar essa substância você vai deixar ela descansando durante 2 horas depois de 2 horas você vai ter esse resultado aqui e aí você vai conseguir aplicar porque todos os nutrientes já estão bem dissolvidos na água lembrando que se você tem uma parreira de uva com um vaso mais de 10 litros para cima o que você vai fazer? você vai pegar esse líquido e você vai jogar 1 litro de todo esse adubo em um vaso apenas da tua videira a cada 10 litros de um vaso 1 litro do adubo Victor, de quanto e quanto tempo eu vou ter que estar fazendo essa aplicação para eu conseguir ter esse resultado aqui no meu pezinho de uva? lembrando que você vai aplicar nessa tua planta de 15 em 15 dias para você conseguir ter um sucesso bacana e principalmente a estimular essa tua planta que já está um tempão sem floreir, sem produzir esse é o adubo que vai ajudar a tua videira e principalmente junto com as podas a fazer essa tua planta florir de uma forma rápida, básica e sem tanto blá 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 tudo vai depender da poda que você vai fazer nessa tua parreira de uva faça essa adubação e faça a poda Victor, como é que eu vou fazer a poda na minha videira? vai passar um link card agora neste exato momento, clica lá porque lá tem todo o passo a passo para você conseguir fazer uma poda, para você conseguir principalmente botar essa tua planta para florir de uma forma natural se esse vídeo te ajudou, peço uma ajudinha sua que é esmagar nesse like para que o máximo de pessoas possam também estar assistindo esse vídeo e principalmente estar fazendo essa adubação para conseguir ter um sucesso bacana e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas, venha se inscrever nesse canal porque tua presença é linda, maravilhosa, gostosa e poderosa até a próxima e um grande abraço